Olá, eu sou Marcelo Cruz, sou ministro substituto do meio ambiente. Acabamos de chegar na unidade integrada de Apiaçu, uma escola estadual do bairro Anjo da Guarda, em São Luís do Maranhão, para iniciarmos a campanha contra o mosquito. É no dia nacional, dia D da campanha nacional contra o mosquito.